O Nauá, com você, Perry. Escape pela ponte de férias em direção com a horda atrás de você. Legal. Escolha suas cartas. Ganhar dinheiro é assim que a gente cobra início de cada nível. Quero vida. Até transportei. Tá, a gente consegue. Escapeito no final. Precisa limpar a estreca aqui. Se ainda estiver lá. É só pra... Olha o kit de ferramenta. Vamos sair. Mas eles vão arrombado, né? Eu vou acabar morrendo porque meus companheiros atiram em mim. Não temos nenhuma outra opção. É isso. Vem no meio da testa. Número 2, a equipe está prestes a estar explodindo a Washington Bridge. Não temos mais tempo, entendido? Sem pressão. Que bagulho explode? Acho que não. Era pra estar explodindo. Eu atirei nele. O que é que foi isso? É muito barulho. Tá vindo alguma coisa. É. O que é que foi isso? Agora chega. Tua, 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 tua tua. Tua, 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 tem, tua, 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 tua. Ô, desgreta. Rupcarre-tei. Tratorre. Procorro. Cuspidora! Cair, foi. Caí. Tá no chão, né? Tá no chão. Como é que é isso? Mocoyo Vem cá, vem cá Leponja, vou aqui Ai, corre Cagão Arre Uau, 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 arre Uau 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 Eu to quase morrendo, seu Calma Uau 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 Pera Sou só porra Uau Uau Preciso costurar isso Vomitador 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 Ajuda Galena Ó, tá Ah, vai vomitar na mãe, seu rombado Uau Vem cá Vem cá Vem cá Sabe Vem cá Vem cá Și Tento Ajuda mais e que ser Wem cá our Wem cá o ärvangela Fodeu. Faiu. É só com bote é foda. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Ixi. Vamos ficar com bote. Vamos cair, vamos. Vamos cair todo mundo. Ah, é carniça. Não, não dá para pegar isso aqui, né mano. Olha aí galera. Vamos explodir essa bagaça. Viu aquilo? Viu não. Muita atenção. Esses eram atravessantes, plantam a ponte. Nós também. Corre galera. Recarregando. Detonador. Faza. Atravessamos o monte de rocha. Tá ouvindo? Merda. Atende. Vamos galera. Esmagador. Caralho. Por que fica difícil? Tá tentando se matar assim? Na cabeça. Olha aqui. A porra. 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 Se acalma. Tô com você. Tem um bote. Fica para trás. A porra. wake up. Os caves vai. Continuando seguiu. A porra. Ah, mano, eu vou deixar esses caras batalhados. Não! 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 Só corre! Só corre! Só corre! Só corre! Cagão! Bate! Bate! Ajuda o maluco, tá doente! Ei, ei, ei! Isso é só alguém! Valeu, Goku! Eu consigo pular! Ah, caiu, Goku! É muita maldade, é muita maldade! Eu tô aqui! Valeu! Ah, fiz uma pra tu! Pra tua família! Pra tua casa! Oh, família! Muitas graças! Virou rio! Atira na cabeça! Carregando! Carregando! Cobre aí! Chegando a ponte George Washington. Pro over 2! Se tiver aí tem que correr! Tô chegando! Não sei pra perder! Temos que detonar essa ponte! Vem, gente! Vem, porra! Brukutu! Ai, Brukutu! Subidora! Recarregando! Vem, vem, vem! Corre, corre, corre! Porra, é sério? Certamente que sim! Eu vou atras! Eu aboito de quebra. Calma. Cá, pum! Eita! Cá, pum! é sério que eu não tenho nenhuma aba é sério Ah, me deixa correr Me ajuda Mamma mia Ai Olha os bots O bot deve me ajudar na jogo Ai, eu vou ter Gente, não dá Sozinho não dá Sozinho não dá Os bots miseráveis Os bots só sabem morrer Não mereço isso Os bots é bom É, eu vou avaliar Não, foi da hora Três, três estrelinhas, né mano O que eu vou fazer Eu vou voltar no menu Vou tentar entrar na partida Que já tenha pessoas Pelo menos uma, né Sei lá Que tal osso Ah, eu não vou responder Pois bem E aí Eu tenho pontos agora É, mais 15 de vida Nossa, nossa, nossa Para avançar Investir os calcinhos Não, 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 não Não, 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 não Barai Aos barai O que é isso aqui? Ah, eu posso remover Morde-se quando tiver Um pouco a vida Perão de vida Não, não, não Não, não Eu vou remover Esse Vou voltar Capacidade de munição Um de um Mais um vida Extra Mais cinco de vida Morde-se quando tiver Com pouca vida É Isso que é interessante Salvar Vai ver Partida rápida Partida rápida Aqui Não, peraí Campanha Criar rodada A cruzada Criar partida Por bem Rápida Tchau. 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 Eficiência de cor é bom. Beleza, ninguém mais é bom Ah não, velho Eu tô com o taco do Nigan, falsificado Fedeu Eu queria pelo menos a pistolinha Eu tenho um taser Escape pela ponte Vamos antes que meu cérebro A gente consegue, tá bem no final A gente só tem que atravessar o rio Não tem como ser tão difícil, tem? Se vocês nem entrarem A porra dói A sorte é que eu sei nadar bem Eu ia querer ficar preso aqui sem nenhuma roda Caramba gente, para de me acertar Sem pressão Caraca Tome Eu vou ficar aqui em cima Não sou besta Tem um treco brilhando aqui Se alguém puder me dar uma arma de fuego Só do fuego que... Legal Mastralave É contigo, se vira Por aqui Ei, pra onde você foi? Não podemos ficar muito tempo Não é legal você estar tão longe assim Ei, a gente devia ficar junto Aquilo? Dá pra explodir aqui dali, senhor? Não, não, não 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 Caiu Olha o bundão Pô, tio Já caiu? Tem um braço grátis Caraca É, nós devemos passar Não, não Não, não Tá todo mundo fodido Fogo Não É o quê? Por favor, ajudem aqui Achei Que eu não posso Não, não Eu estou É 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 Caraca, que demora é isso? Precisamos atravessar a ponta, e nós também. Estou sacado! Não podemos ficar muito tempo. Não podemos ficar muito tempo. Me ajuda! Aqui! Valeu! Caraca, velho! Ah! Foi essa, Roly! Ah! Desculpa! Tu sabia que era do índice, né? Aqui! Cuidado, velho! Ah, velho, cai na ponte. Não morra isso não. Ali! Vem cá, vem. Todo mundo morreu.